O avião da Força Aérea Brasileira, que ficou retido no interior do Pará por indígenas e garimpeiros, foi liberado hoje para decolar. A Polícia Federal fez mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na região e, segundo as investigações, indígenas estariam envolvidos no esquema criminoso. O avião da FAB saiu do aeroporto de Jacareacanga, sudoeste do Pará, com destino à Brasília. No voo, sete lideranças indígenas, que têm encontro nesta sexta-feira com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A aeronave estava retida por indígenas da etnia Munduruku e garimpeiros desde a tarde de quarta-feira. O avião estava na cidade para fazer segurança do combustível usado na Operação Verde Brasil, realizada pelo IBAMA e CMBIL, Polícia Federal e Forças Armadas. A tensão começou na última terça-feira, com o início da Operação contra Desmatamento e Garimpo Ilegal em Terras Indígenas. Máquinas usadas na extração de minério foram queimadas pelos fiscais, o que provocou revolta entre os índios, que afirmam ter feito parceria com os garimpeiros para exploração de minério. A mesma região foi alvo de outra operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Integrantes de uma mesma família e indígenas estariam envolvidos na extração ilegal de ouro na terra Munduruku. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de quase 8 milhões de reais. Crimes de associação criminosa, de garimpagem ilegal e, eventualmente, da prática de subtração de bens no interior da terra indígena. O Observatório do Clima sugeriu cinco medidas de combate à destruição da Amazônia. Entre elas, a homologação de terras indígenas já demarcadas e a proibição de qualquer desmatamento na região por, no mínimo, cinco anos.